Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos reativar o 190 Piratão. O famoso 190. Esse é que deixou uns aí 10 mil quilômetros pra trás num pega de 12KM. Bora pro vídeo. Ei, sacou! E aí, neguinha, essa moto aqui é Invicta? Invicta. Nunca perdeu um pega? Nunca perdeu, mano. Aí, rapaziada, ó. Então, reativando a Fã 125, a minha Fã, com o motor... Esse motor aqui, ó. Motor de quê? Motor de morte. Eita, pega. Com o motor 190. A galera fala assim, mas você fez um vídeo colocando o motor 70 nela. E aí, o que vai falar pra galera agora? Por que tirou o motor 70 e não vai andar com o motor 70 nela? Por causa é que tem uma novidade pro canal. Temos uma moto pro 70, rapaziada. Então, a gente tem um protótipo pra jogar o 70. Não é o protótipo vermelho, porque lá tá com o motor OHC. Então, a gente tem essa moto aqui, que é a Fã. Voltou agora o motor dela, que é o 190 Piratão, ó. Então, o neguinho tá aqui fazendo a embreagem. Olha aqui a embreagem. Essa é a verdadeira embreagem preparada. O que é esse negócio tá pondo aí, neguinho? É o volante daí? É. Rapaz do céu. Eu sei que foi e me deu um negócio. Não vou ficar mostrando muito daí, não. Que rapaz do céu, rapaz do céu. Você tá doido. Olha aqui. 190 Piratão. Então, já, já, eu vou mostrar funcionando e melhor. Andando com ele na rua. É isso mesmo? Ainda bem que é na rua, né? É, andar na rua, né? Porque andar na calçada não pode, né? Fala aí, rapaziada, ó. Tudo top, tudo filé do boi. Ó, você tá soltando. Mas, peraí. Você apertou soltando? É, apertou soltando, galera. Essa é nova, ele apertou soltando. Você tá doido. O que você vai aprontar aí, negu, bala? Ricão, deixa eu falar de papel, pessoal. Essa embreagem aqui é nova. Original, uma embreagem original. É, nova pra esse motor. Entendi. Mas ela é usada. Aham. Só que eu vou fazer um upgrade dela, porque o motor aqui, ele é a embreagem dele, a partir do... Como chama isso aqui? Isso não é a marca dele. A campana. A campana dele é alterada. Você sabe que é aliviada, né? É, aliviada o peso. Feito de trampa aqui dentro, ó, bonitão. Tá vendo? Vamos fazer um negócio ao vivo agora? Vamos. Vamos pesar essa campana nossa, do Piratão. Uma campana Piratão e uma campana original. Essa aqui é a original. Primeira é a original, ó. 984 gramas. Deixa eu mostrar pra galera que realmente é original, ó. Tudo bonitinho, ó. Original. Mais uma vez aqui, ó. 984 gramas. Agora, a nossa Piratona. Olha aí, ó. 531 gramas. Quer dizer, 402 gramas mais leve. Se eu tiver, é bom nos cálculos. Se não tiver, comenta aí que eu errei o cálculo. Leva ou não, neguinho? Quase meio quilo mais leve o bagulho, hein, mano? Setador. Mas e aí, neguinho? Não, não. Dá diferença isso? Não, mas aqui não tem. Será que dá? Não. Não sei. Se vocês acham que dá diferença, comenta aqui. Eu não sei se dá diferença não. Sei que não é faz, mas é abobado mesmo. Então, não é faz daqui. Filé. Ó. Ah, lá vou pegar os discos. Vou pegar os discos. E lembrando que quem quiser, o disco que a gente vai colocar aqui tem pra venda. Tem, tem no Mercado Livre. Não, peraí. Não é só o disco, não. É o que tinha. Essa embreagem que a gente vai fazer aqui é o que a gente vende no Mercado Livre. Exatamente. Tem essa embreagem pronta. Embreagem de competição. Embreagem de competição. Então, mais uma vez, passando aqui, www.autogiromoto.com. E link também na descrição, não só do site, como do Mercado Livre. Mas o site é o quê? Mais barato, hein. Aí, ó. Vai segurando. Eu, eu... Eu vou colocar uma embreagem dessa não aí também. Hum. Aquela motona lá? Não, não tô mostrando não. Meu Deus do céu. Então, demorou, então. Futuro vídeo, vocês vão ver a embreagem dela. Vou lá fazer ela. Quem quiser, só ir lá e comprar. Beleza. Nego Bala já montou a embreagem, já montou as tampas. Você tá ligeiro, hein. Rapaz, meu negócio, não tô notando aqui diferenciado. Ah. Que tampa bonita é essa aí, moço. Chique. É que tava guardado especialmente pra esse motor. Mas até... Até esse ficou ronda de vermelho. Fui ali em casa, ali rapidão, tomei um banho. Hum. Coloquei a camiseta. É mesmo? É. Tá calor, né? Quarenta e dez graus aqui. O grau tava meio embaçado, né? Hoje eu vou cortar o cabelo também. E aí, japonês? Pode trocar a camiseta, ó. Mas mudou o modelo ainda a camiseta. Modelo novo, hein. Modelo novo e quem quiser. Ó. Quem quiser. Tá indo junto com a embreagem ou não? A embreagem vai com a camiseta? Essa embreagem aqui. Acabou de fazer agora a embreagem preparada. É aquela camiseta lá. Essa daqui? Essa daqui ela é avulsa. Ah, aqui é avulsa. Aqui é pro cara comprar. Então, rapaziada, tem no site essa camiseta? Tem no site, tem no Mercado Livre. Aí, ó. Mais uma vez, o link vai estar na descrição aí. E quem quiser também comprar essa embreagem. E vamos testar agora a moto. Não só a moto, mas como a embreagem, né? Mano, como você vai ligar essa moto aqui, ó? Não tem botão. Partida. E o pedal também, né? Só pôr um pedal aí, pau pau? Olha aqui, ó. Hã? É só pra enganar, trouxa isso aqui. É só pra enganar? E como é que liga essa moto? Ninguém pode roubar essa moto aqui. O cara vai pedalar, pedalar e não vai acontecer nada. Ah, então essa moto eu posso ir pro centro e ninguém rouba. Pra ninguém roubar. E como que liga? Tranks. Tranks? Tranks. Tranks. Pera, vamos lá então, rapaziada. É isso aí, ó. Essa aqui, ó. É moto de corrida. Não, não é uma moto. Essa daqui é uma moto que eu busquei a pão e correr ao mesmo tempo. Exato. É o famoso 190 Piratão. Pô, você quer me perguntar pra você? Hã? A sonda dessa moto aqui eu não achei, mano. Você não achou o quê? Tá sem sonda. A sonda de bunda larga? De bunda larga. Pera, tem que arrancar de alguma moto aí então. Não, mas eu não queria fazer isso aí. Então vamos lá dar um tranco lá, depois vamos ver o que mais faz. Agora partiu pro tranco, mano. E olha como ficou bonita essa moto. Olha aí, ó. Pô, parece que tá ali. Essa moto aqui, ela ganhou um pega. Foi um pega mais da hora do ano passado. Qual? Que foi um pega de 12 quilômetros. Ah, é verdade, pô. E outra coisa. O Léo, 0,9,4,3,4,3,3,3,3,3,3,3,3,3. Você quer saber quando ele tomou outra lambada nas costas? De quem? Mano, não sei. Parece que tomou uma lambada com 70 por um 4 milímetros. Ah, o Léo tomou? Aham. Mano, eu faço um convite pra ele. Ah, vamos. Eu assar 190, 3,70 dele. Na hora que ele quiser. Você acelera? Só que eu não vou abandonar, não. Não? Não. Mas nos 12 que a M? Mas por que será que ele não vai no piloto? Ele fala, fala, mas... Não sei, mas o 190 está aqui e nós abre o motor. Demorou. É isso aí. Só fez o convite. Quem quiser. E melhor ainda, que eu fiquei sabendo. Sábado agora, vai ter um acelero com ela? Vai. Vai vir uns caras lá de Campinas? Campinas, vai vir aí. Rapaz, e é um 190 mesmo? É 190. Injetado ainda, eu fiquei sabendo? Injetado, é. Misericórdia. É que dá a gente explicar esse acelero aí. Rapaz, você está doido. Lá tem um bololô. Lá em Campinas tem um bololô de 190. Certo. Lá, eles falam 190, mas é pistão 64,5 até 65,5. Entendi, 1 milímetro. Independente do pino do pistão. Geralmente o 190 mesmo, 190, é 64,5 e o pino 14, certo? Lá eles usam pistão de CRF, né? Então eu posso participar com o meu pistão de Hornchere, então, praticamente? 65. O meu é 65,75. Dá 0,25 maior. É, tem que ver com os caras, né? Isso aqui é o curso. O curso é livre. Então, para mim, eu estou dentro. O curso é livre. Então vamos ligar essa tenebrosa aí. Vamos ver como que vai estar certinho, se está filé o motor. Olha lá, rapaziada. Não estou ouvindo. Já ligou e já saiu o louco no acelero. O bicho é doido mesmo. Maluco, o bagulho está girando, hein, doido. Rapaz do céu. O bagulho está girando bonito, hein? Não está gravando o vídeo, né? Não está gravando o vidinho aí, hein? Certo. Ei, vai ter uma acelera amanhã. 190, contra o 190, campeão do Bololô. O que você acha com o acelero 190? Dá uma olhada aí. Olha aí, rapaziada. Será que vai dar bom? O carilho vai ganhar. É isso aí, então. Rapaz, o negócio está girando, hein? Já tem, né? Você é louco! Eita, gota serena. Rapaziada, o 190 ficou bom, hein? Tocam, cara. Está calor aqui. Rola para dentro, está que está calor. Eita, gota, rapaziada. Acanei que essa porra não tem garantia. Mano, o 190 piratão está no modelo. Olha aí. Abradorzão. XR 400. Desapou, equipamento de LS. E aí, nem de motor? Esse motor é da hora demais, né, mano? Sobe, sobe. E vai correr, eu não sei, né? Mas está tirando, tá? Então é isso aí, rapaziada. Que venham os concorrentes acelerar com o 190 piratão. Só pelo giro do motor, o bagulho é piratão mesmo, né? É, mentirosão, né? Esse é o verdadeiro piratão. Mas é 190. O cara quiser encostar e abrir motor, não está dentro. Ah, o cara, ele conheceu. Inclusive, está até doendo as costas dele até hoje. Quem? Ah, irmão. E o colega nosso lá, o gordinho? Ah, o Chitão? O Chitão. O Chitão viu. Está doendo as costas dele do Vela. É pistão 64,5. Não é pistão 65. Mas montou aqui na frente dele. 64,5. Quem quiser trazer e conferir o pistão, só nós desmontamos na hora. E o curso, neguinho? O curso é livre. O curso é livre? Aham. Não, aqui nós não usamos curso. É mestrado, faculdade. Então é isso aí, rapaziada. A gente já ficou por aqui. Se você gostou do 190, top. Deixa o like, se inscreve no canal. E até sábado. Até o próximo vídeo. Vai lá no Instagram. Não, vai lá no Titoiama. Ah, então vai lá no Titoiama lá. Tchau, obrigado. Fui.